A gente muda de assunto porque o Sul de Minas recebe hoje mais um ponto de transmissão da televisão digital. E quem está na cidade de Santa Rita é o repórter Luiz Gurgel, que está lá, traz todos os detalhes pra gente. Muito boa tarde, Luiz. O pessoal aí vai poder sintonizar a gente, o canal da Rede Minas Digital, pelo 35.1. É isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo, Lorena. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem assiste ao JM1. O Sinal Digital da Rede Minas chega em Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul do estado. O lançamento aconteceu agora há pouco no auditório do Instituto Nacional de Telecomunicações e contou com a presença de autoridades locais, do pró-reitor e também do presidente da empresa mineira de comunicação. A cidade é conhecida como o Vale do Silício Brasileiro devido ao polo tecnológico. São 170 empresas de base em tecnologia que geram mais de 14 mil empregos e juntas faturam mais de 3 bilhões e meio de reais por ano. Ô, Lorena, uma curiosidade é que toda a tecnologia empenhada na construção e também na instalação dos transmissores e das antenas do Digitaliza Minas é uma produção local aqui de Santa Rita do Sapucaí, ou seja, é a tecnologia mineira possibilitando o acesso à informação. Todos os detalhes aqui da cidade e também do lançamento eu conto pra vocês no Jornal Minas 2ª edição, às 7h30 da noite. Lorena, com você aí no estúdio. Muito obrigada, Luiz. Ótimo trabalho aí pra você.